Resident Evil Zero Fala aí galera, beleza? Aqui é o Carlos, tudo bem pessoal? Estamos aí com Resident Evil Zero E vamos trazer aventura pro canal, aí show de bola essa série Igual eu fiz com Resident Evil 1 HD Remastered, eu vou trazer o Zero HD Remastered foi lançado hoje, remasterizado por Xbox One, Playstation 4 E os Playstation 3, Xbox 360, Atari, Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais Mas brincadeira hein galera Vou trazer essa série, vou tentar trazer dicas também conforme eu vou passando a série E a gente vai começar aqui, agora, diretamente dentro desse trem aqui mano Acho que ele descarrilhou velho e tá cheio de zombies mano Partiu, vamo que vamo Bora que bora então galera, aqui é show de bola Acabou de ter uma ceninha legal ali do trem Uh, José Vamo embora aqui, eu nem sei como é que seguia essa personagem Tem mapa, vamo ver os botões Opa, já tô indo no lugar certo ali ó A porta tá vermelha, deve ser pra ali mesmo Certo, o X Certo O vermelho volta Mesmo esquema dos outros Resident Evil Vamo aqui pra essa porta Ah, tá fechada Ah, miserável Impossível de entrar né, hum, sei Hum Vamo seguir por aqui então Nossa, a menina é mó lerda velho Nossa Que que nos aguarda? Nossa velho Nossa velho Sinistro É louco Ah mano, residente é residente né velho Ih mano, sai daí mina Ih mano, agora cê doou o pé do coelho Ai mamãe Ai mamãe Ai mamãe, vai por aí não Olha velho, os comandos é da hora Os comandos é o mesmo Se olha pro lado e mira, ela mira automático Da hora Show Eu acho que porque tá no normal né velho E olha a música do bagulho A música é aquele esquema velho Quando vem música Vamo ver se é assim que recarrega É malado, é seguro que mire e aperta o vermelho pra recarregar Tô jogando no Xbox One galera Show de bola o jogo Primeira impressão já me agradou muito Vamo aqui Abrir mais uma porta Vamo ver o que nos aguarda do outro lado da porta Lembrando pessoal Que você que tá assistindo aí galera Dá uma força pro canal Se inscreve aí meu Dá um like se gostar do vídeo Ajuda mesmo porque é complicado viu Fazer esses vídeos aí Show de bola Mas se você ajudar É muito bom Ajuda o canal aí Que cada dia mais o canal cresce E incentiva a gente a continuar Que que tem aqui Vambora Uns litro de cachaça Pinga 51 com limão Ai meu Deus Tem um bicho ali mano Isso aqui deve ser munição Parabellum Que diabo é isso Parabellum velho Munição de pistola Meneçandela pistola Tem um caba morto Vamo examinar ele Segura que deve ter atacado Enquanto dormia O corpo está coberto de uma Sustância viscosa Credo Que nojo Que isso Um diário Diário do passageiros Não vou ler né velho Então toda vez que eu abro um diário Eu já aperto pra cancelar Isso aqui é o que Não parece ter nada útil Vambora Partiu Então eu entrei aqui pra pegar munição De só munição velho Caramba Que miguelagem em jogo Que que é isso aqui Tem outro quarto aqui 201 Ai meu Deus Que agonia Que me dá de abrir essas portas Opa Essa musiquinha é um alívio pro meu coração Rapaz Isso aqui é Ink Ribble Aquilo que faz a gente gravar o jogo Uma plantinha aí Show de bola Isso aqui é o que Ordem Ordem de investigação Beleza Show de bola Não tem mais nada Essa é a máquina Por enquanto Não quero gravar nada Velho Aqui não parece ter nada de útil Vambora Show de bola Por enquanto Matamos uns Três zumbis ali atrás E quem tá acostumado A jogar Resident Evil Sabe que Isso é só o começo De um grande princípio De um início Nossa É por aqui que eu vim Eu não lembro Caraca Eu tô brisado Vem pra cá Mina Ela não Olha lá É o controle É muito sinistro Ae Pra cá Isso Delicinha do pato Que isso aqui Que isso no chão É um cadáver Estar Brutalmente despedaçado Tem algo na mão Uma chave A chave de lotrem Ih mano Que isso O cara Todo tatuado Gostosinho Billy É o prisioneiro 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 O cara vai sair fora 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 Você está sob arresto Não, graças Dolface Eu já Tive A Hãng Podia Escutir Você Sabe Tá E aí Vai ficar por isso Mendoza Que louco Que isso Edward Você está bem Ah O Eduardo Edward É pior do que nós não podemos. Você tem que ser cuidadoso, Rebecca. A força está cheia de zombis e monstros. Zombis e monstros. Isso, fofa. Isso! Nossa, cachorro, velho. Ai, que susto. Eu vou matar o coração miserável. Sai daqui. Como é que eu faço para matar esse cachorro, mano? Vai logo, pelo amor de Deus. Mira, mina! Vagabundo! Solta meu braço, miserável. Ah, miserável. Toma. Toma, seu prostituto. Toma, não. Toma. Toma. Rapaz, acabou a munição. Isso, recarrega a fia. Nossa, sinistro. Acho que o caba já era, Eduardo. Ele é descapazado. Você é louco, mano. Não, me deu munição. Ainda bem que eu revirei o corpo dele, o corpito dele. Que isso? Filho da política, mano. A pilha do meu controle está acabando. A pilha do meu controle está acabando. Socorro, José. Vamos embora, vamos embora. Eu peguei a chave do trem, né? Então partiu. Vamos que vamos. Acho que tenho que voltar para aquela porta que estava fechada lá no começo. Vamos lá. Ixi, mano. Vou passar direto, mano. Sai para lá. Tem dois. Deixa eles aí mesmo. Não vou ficar gastando bala não, velho. Você é doido. Vamos embora. Que medo. Quer saber de matar zumbi não. Tem mais aqui. Quer ver? Com certeza. Ai, que susto. Enrico. Enrico. Olá. Você pode me ler? Por favor, responda. Rebeca, eu posso te ouvir. Agora, escute. Você tem que ter uma defesação no futuro. Bala dos ar gigante. O que você tem que ter uma defesação no rádio do trem? Billy Cohen matou tantas pessoas como 23 pessoas. 23 pessoas. 23 pessoas. É isso mesmo? O que você tem que ter uma defesação institucionalizada? Então, mantenha seu guarda. Você pode me ouvir, Rebeca? Pronto. Vem alerta, Rebeca. Você não pensou duas vezes antes de te matar. O que você tem que ter uma defesação? Enrico. Capitão. Olá? Olá! Esse Enrico é aquele cara que morre lá, velho, no Resident 1, mano. É da hora que tudo o que está acontecendo aqui, mano, tem tudo a ver com quem jogou Resident 1. É legal que entende a história. Opa! Escutou o barulho, mano. Vamos abrir a porta e vamos sair fora. As chaves estão sendo usadas até provavelmente não necessitam as más. Não. Não quero levar ela comigo porque vai ocupar um espaço desnecessário. Ah, mano. Lá vem. Que isso. Oh, louco. Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Desgramento! Coopera com você? Minha pequena. Você está apagado de estranhos bichos, não creio que sobrevivemos separados. Um presidiário. Eu posso cuidar de mim mesmo, e eu não sou uma pequena. Como queres, dona? Como deveria chamar? Meu nome é Rebecca Chambers, você tem que me chamar de Oficial Chambers. Por que você vai tentar, enquanto eu perco aqui? O que tem aqui? Não tem nada. A porta está fechada. Ah, meu Deus. Lá vem. Lá vem mais Sinistrovics. É, assim, o remaster desse aqui não ficou muito bom não, velho. Na moral mesmo. Desculpe, senhor. E aí, senhor. Senhor, acorda. Ixi, mano, está zoado esse senhor aí. Nossa, que sinistro. Que diabo. Que diabo. Que nojo. Que louco, velho. Sai daí, vagabundo. Malando. Ah, velho. Acho que esse cara não morre não, velho. Ah, não vou gastar bala aqui. Ah, tá, velho. Corre, vagabundo. Nossa. Creto, velho. Ainda bem que o Chuck Norris estava aí, mano. Ô, louco. Falou, Jasper. Caraca, o cara é zico, hein, velho. Você está bem? Ok. Agora vai ter que dar pro cara, filho. Que... Que isso, uma música. Caraca, que sinistro. Nossa, eu tô até arrepio, velho. Mano do céu. Que isso, mano? Cê é louco. Que bagulho sinistro. O que está controlando o trem? O trem. Vem e veja a primeira motor. O trem ficou descontrolado, mano. O trem ficou descontrolado, mano. Entendi? Clue-se, garoto! Ou talvez você goste de ser um cachorro. Tudo bem. Mas você só lembra que eu vou te atingir se você tentar qualquer coisa engraçada. Tudo bem. Agora pegue esses com você. Guia do personagem. Tem mais alguma coisa? Bom, eu tava aqui, né? Quando aconteceu o ocorrido. Saída de emergência. Que isso? Nada. Bom, eu vou lá pra gravação, mano. Vou ver se eu gravo lá o jogo. Porque o bagulho tá sinistro, meus parceiros. Eu acho que tá bem aqui já, né, mano? Abri aqui. Tenso, Jose Skrildo. Eu acho, né? Tá aqui o caramba que tá aqui. Aí! Mata, mata aí, jovem! Ui! Mano... Mata, miserável! Mata, miserável! Mata, miserável! Vamo embora, vamo embora. Carregar essa bichona aqui. Vamo embora, partiu. Vamo lá pra salvar o jogo, Nuno. Cê é louco! Tô com medo, velho! Tem bicho aqui. Tem bicho aqui. Ô, viado! Atira-me! Eu vou. Ah! Olha lá! Dá pra apertar, velho. O botão... É o... É o... Olha lá! Eu vou. Da hora! Let's go! Yeah. Let's go, Sigami, filho. Vamo embora. Show de bola! A gente vai aprendendo conforme a gente vai apertando os botões, mano. Já vi aqui que o... Que o... Que o LT é o... É o mapa. E o RT... Chama o cara pra ajudar. A gente já... Chama ele, né? Pra ir junto comigo. Show de bola. Vamos aqui pro baú, que eu sei que é o 201. Já gravei o número. Baú, né, mano? Que mania de falar baú. Essa musiquinha quando tinha baú. Nem sei se aqui tem baú, velho. Meu Deus. Vamo usar o Ink Ribble aqui. Vamo gravar. Bom, galera, então... É isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. A gente continua a estar aqui no próximo vídeo, certo? Se você curtiu, dá um gostei. Se você gostou, dá um curtiu. Se possível, se inscreva no canal. Abraço, falou. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui, mano.